o que você foca bem lá na imagem aí ó não dá para me dar um voo não mas veja aí ó galera aí ó dá para vocês verem agora não dá pintinha dela da frente aí ó a primeira pintinha da cabeça dela é branca segundo nosso amigo rei daí serpente eu assisto bastante ele né ele falou que quando a gente encontrar uma cobra coral e a primeira pinta da frente foi branca então ela cobra verdadeira perigosa galera acabei pisando em cima dela aqui ó mas graças a deus ela não me atingiu não vou matar bichinha porque não tem nenhum porque eu matar ela entendeu que ela que está no seu habitat natural então só tô aqui só é então eu pendo é o dia a dia dela né galera graças a deus não aconteceu nada comigo então ela tá aí ó quem souber galera realmente se é uma cobra verdadeiro falso é deixa aí nos comentários para nós aí está respondendo galera mansa mansa bem pertinho para aí salve rapaziada galera e quem conhecia aí de de serpente galera deixa o comentário para nós aí para tá tá me respondendo aí que eu não conheço de cobra muito não né só sei que ela é uma cobra coral agora se é verdadeiro falso eu não sei então deixa nos comentários aí quem gostou deixa um like aí para o snaipa abelha tamo junto aí galerinha aí agora aí embaixo tá bem focada nela observe que a primeira é pintinha branca é na ponta do nariz dela tá vendo aí galera então eu não tenho eu não não resta dúvida que seja aí uma cobra é verdadeira aí né galera então tá aí ó filmagem aí maravilhosa que a natureza nos ofereceu apesar que foi um risco né que eu pisei em cima dela mas tá aí graças a deus não vou fazer nenhum mal a ela então fica aí com deus eu vou embora também com deus obrigado por essa imagem maravilhosa meus seguidores aí deixa um comentário para nós aí sobre essa cobra coral só aí se é verdadeiro falsa então tamo junto valeu